Bom dia, queridos amigos e queridas amigas, é o Oswaldo Vieira. Hoje eu vou cantar a música do Roberto Carlos, Nossa Senhora. Música Cubra-me com seu manto de amor Guarda-me na paz desse olhar Por as minhas feridas e a dor Me faz suportar E as pedras do meu caminho Meus pés suporta em pisar Mesmo o ferido de espinhos Me ajude a passar Se ficaram mágoas em mim Mãe, tira do meu coração E aqueles que eu fiz sofrer Peço perdão Se eu curvar meu corpo na dor Me alivia o peso da cruz Interceda por mim, minha mãe Junto a Jesus Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração A minha vida A minha vida é O meu caminho O meu caminho Aumenta a minha fé e a calma, o meu coração. Grande a procissão a pedir, a misericórdia, o perdão. A cura do corpo e pra alma, a salvação. Pobres pecadores, oh mãe, não necessitamos de vós. Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós. De joelhos aos vossos pés, estendei a nós vossas mãos. Logai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração. A minha vida, o meu destino, o meu caminho. Cuida de mim. A minha vida, o meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração. Da minha vida, o meu destino. Do meu destino, o meu caminho. Cuida de mim. Um abraço a todos do Brasil e do mundo. Um abraço a todos do Brasil.